Ah ok, fiquei com o mapa Resources, Equiped, Files Posso consultar o mapa, mas não podem meter aqui um atalho rápido Ok, já percebi Já percebi, temos então a porta com os símbolos aqui Aqui um escafandro, ainda não percebi Clip of Nails Fiz Então, Basement East Já nem está aqui, isto é só do primeiro andar Tudo bem Olha uma velhinha de cadeira de rodas Está fixe? Assustei-me, Bué Ah, eu vim daqui quase de certeza Já estou perdido Vai, pode-se Em abrir isto Eu vou andando It's locked from the other side, claro Então, será a seta a dizer sala de geradores para aqui Se calhar é isso que temos que fazer Encontrar as luzes do Not Run Sala de geradores A ver se conseguimos ligar a luz It's been mutilated Coitado O que é que está acontecendo aqui? Ok Gera dois para aqui Vai ser para este lado Fica assim Ai, que ele vem aí Eu não tenho armas E agora? Porta fechada Boa Vai dar fixe Já, já Está da frente Se estás a ver Que medo Pera, deixa-me falar com este senhor É o padre O que é que está acontecendo aqui? Meu filho, você é pago O que aconteceu com você? O voice acting não é nada série Z Põe não, mal-te A pessoa em um pedaço Com as levas em suas mãos Estava me procurando Oh, é você Não lembra-me? Eu sou o pastor de cidade Nós nos encontramos aqui na chapa Só um pouco de dias atrás O que? Eu me desculpe Eu não lembro você Eu certamente não lembro Eu não lembro aqui antes Eu entendo Talvez eu estou errada Eu estou velado e me confuso O que está acontecendo aqui, padre? O padre está ali a fazer Uma estremunção Ou o que é que é ali Um cadáver Tranquilo Algo se passa aqui Ainda não percebi Vai para o final da sala E para a porta A porta que leva Para a sala de geração Você pode restaurar O poder de lá Eu entendo Eu vou fazer isso Espera Take isso com você Não é muito Mas pode ser útil É perigoso Se caminando A casa Unarmos Obrigado, padre Mas o que você vai fazer Sem uma arma? Meu filho Com uma bíblia na minha mão Deus me protege Ok Tenho a pistola Ah, agora tenho a pistola Tiago Um bocado não tinha Ok, pistola de pregos Está fixe Estou a equipar Ok Fiquei às escuras Não, aqui há luz Não há problema Apontar e tal Hum hum Ok L2 R2 Espera aí Espera aí Espera aí Como é que é? Resident Evil 4 És tu? Moonwalker Quando se está apontado Não se anda Sério, man Ok Não está apontado Não está apontado Tem um incidente Algumas décadas Há Onde eles desapareceram Nunca se encontraram De novo Isso parece Terrificante Tanque controle Tanque controle Tanque God Não Já me basta ter que lutar contra a câmera E tu ainda queres que eu utilize Controles clássicos Olha, para casa dá Cudi pad Ah Não, thanks Mas pronto Carlos Fica aqui a tua resposta Ok Crowbar Claro que temos de ter uma crowbar Já percebi que o jogo começa a ficar com granulado Quando Quando vamos para o escuro Portanto Temos que usar isto Ok Até ligarmos os geradores Quando ligarmos os geradores Logo Que aposta perdeste para jogar este jogo Já André Estou a fazer serviço público Estou-vos a mostrar um jogo novo E é esse comentário que eu mereço Jogo os jogos para vocês não terem que jogar Ou pelo contrário Se calhar eu joguei muito bom Ainda estamos aqui no início Deixa eu ver Ok Petcabra Ok Mais munições Sobre a tua cena do podcast André Não te respondi Porque é assim O podcast existe há mais de 3 anos Num formato semelhante A maior parte das pessoas Felizmente Ouve Quem não tem tempo para ouvir Não ouve É mesmo assim Temos podcasts mais curtos Já na rede O que interessa Mais importante É É que as coisas se mantenham Olha Mais um puzzle Falta aqui uma válvula Ok Já percebi Sem a válvula Não vou lado nenhum Portanto Escuso estar aqui a mexer Eu não estou a ser rude Estou a ser Estou só a responder Eu não quero estar a ser rude Olha Se eu quiser ser rude André Dizer assim Onde é que está o Matt Palsman Anunciaste com pompa Em circunstância Não sei o que O pessoal está aqui Encioso para ouvir Onde é que está E tu dizes Ah e tal Não sei quantos Não pode Isso é que é negativo É fazerem-se projetos Anunciarem-se E não se comprirem Agora sim foi rude Para o teu bem Claro Bom Se tivesse o Ricardo Era mais rude ainda contigo Teu padrinho Se tens gravado Não tens anunciado É da pior Não tens feito publicidade Eu não tenho ouvido E não estou a ser rude contigo Estou a brincar mesmo Ok Tenho gravado Ótimo Bora Oi Está aqui qualquer coisa Está aqui a válvula Eu aqui Teste defender o André Então diz o algoritmo Eu não vi Eu não vi nada Até olha Culpa minha É semanal Até depois eu vou à procura Bom Pressão Ele ali dizia na porta Acho o valor que a gente tem que atingir Não é? Para não dar aqui ao calhas Deixa-me só aqui ligar Pronto Então retiro o que eu disse André Olha Abri uma porta Mas a sério Não tenho recebido E agora estava a brincar contigo De dizer Ah e tal Dos projetos Mas Não tenho recebido nada Só tomou a sério Recentemente Ok Eu não me dei conta Depois vou ouvir Tenho interesse Onde é que eu fui ao bocado Mexer na válvula Meu Aqui abri a porta Funix Man Estes jogos para mim Falham por causa disto É isto que eu queria encontrar Diz aqui 10 10 Ok Vamos tentar atingir o 10 Está no 5 5 Tem que lhe dar mais 5 De potência Ou logo que seja Ok O que é que tens que falar comigo Fala para aí rapaz Bom Ah sim Estamos no 5 E temos que chegar ao 10 Ok Então já temos aqui o valor base 9,5 10 Só isto 10 Não mexe Parece-me baseado de fácil Já estou perdido Não é outra vez Válvula 10 Start Ok Há aqui uma descompensaçãozinha Tenho que meter isto a 11 Ok Porque a 10 Ele vai para o 9 Para se aguentar Tem que se manter no 10 Certo? Digo eu Bom Vamos tentar no 11 Aqui fecha para trás Fecha para trás 11 Será? Não Vai para o lado contrário Raparega Plataformas Ah Plataformas É no Anchor Meu E o Anchor faz o resto Manda para todo lado Não precisas fazer nada Deixa lá ver se dá Certo? Já era do outro Ligado? Já não precisamos desta porcaria Não sei se estou preparado Aquilo deu problemas Algo assim O Anchor pertence ao Spotify Portanto logo é automaticamente A gente está no Spotify Mas ele depois manda para os outros Sem dúvida André Insultar a cara a cara Para mim ainda é mais divertido Mas olha que eu insulto Mesmo na cara Das pessoas Põe-te a pau Espera aí Aqui Foi de onde eu vim ao pecado Sala do X-Ray Qual é a tua câmera dos Tik Toks? Bom Vamos lá tentar matar este gajo Toma Phonics Toma Oh padre Está ali um gajo Oh padre Está ali um gajo Obrigado Obrigado Tenho este gajo para tratar Meu Sai Daí Este gajo também não é assim grande perigo Deixa aqui haver uma coisa Caution Oh come on Para de me seguir Olha outra vez Toma 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 Tinha Vais-me dar Loot Oh Alguém está ok? Oh pá Sério meu Já boa Boa Não tenho o isqueiro E onde é que é o checkpoint agora disto? Não encontrei Bobine na máquina de escrever foi? Tinha 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 A CIDADE NO BRASIL